Certo? Avaliação clínica, então. O que eu vou ver no paciente com suspeita de hepatite aguda ou insuficiência hepática? Posso ter uma paridez cutânea e mucosa importante, principalmente que eu posso ter algumas doenças hematológicas que cursam com hemólise e lesão hepática, tá? O hemofosform também pode fazer, certo? E que teria essa colgulutival, que é o sinal clínico mais frequente, mais inicial também. A equiterícia pode se generalizar. Lembrar que eu não estou falando de equiterícia na Natal, aquela bonitinha na primeira semana, que tem zona de Kramer, que a gente vai olhar, lógico, se ela ficar persistente ou ela já tiver as custas de virirrubina direta, tem seus critérios, a gente vai pensar e vai focar o nosso diagnóstico aqui, tá? Tem aula de equiterícia na Natal na comunidade, também no módulo de Neo, quem quiser assistir tá lá, tá bom? Certo? Palpação, dor, a palpação do hipocôndrio direito, ou fígado grande, ou baço grande também, a CIT, a leno-megalia generalizada também pode estar presente, e alteração do nível de consciência ou do humor. Aqui a gente abre um pontinho de interrogação para a possibilidade de encefalopatia hepática, ok? Mas que o paciente pode não ter esses sintomas, tá? Então a encefalopatia hepática na pediatria, ela prega peças na gente, e eu vou mostrar para vocês uma forma da gente ver isso daqui, tá bom? Então, só para a gente lembrar em relação ao tamanho do fígado, certo? Então o fígado da criança, ele vai aumentando conforme a idade, obviamente. Então, no nascimento, ele vai girar em torno de 5,6 até de 6 centímetros, tá? Hepatimetria, gente, vamos lá, o basicão, né? De cima para baixo a gente percute até achar o local de macisseis, e de baixo para cima a gente palpa, e você mede ali a hepatimetria, e aí você vê mais ou menos quanto que vai dar. Então, numa criança, 12 anos, perto de adulto, 9 centímetros, tá bom? Então vai aumentando aí, certo? E aí, falando da encefalopatia hepática, também vai entrar na sua avaliação clínica, é importante eu saber, tá? É uma condição neuropsiquiátrica associada à disfunção hepática, é até uma patogênese que ela não é bem conhecida, mas a gente sabe que tem uma relação com uma hiperamonemia. O que é isso? O nosso fígado, né, ele nos ajuda a filtrar esses metabólicos que são, que lesam, né, que são nocivos para o nosso organismo. E a amônia é uma dessas, somente por conta do metabolismo das proteínas. E esse excesso de amônia, ele é relacionado aos sintomas neurológicos, tá certo? Essas alterações de inflamação sistêmica e também neurológica, tá? Eu vou ter um desbalanço vasogênico, fazendo com que o paciente manifeste esses sintomas neurológicos, tá? Então, independente do grau, ele pode, dependendo do valor da amonemia, tá? Então não é assim, ah, quanto maior a amônia, mais grave vai estar o paciente. Não é isso, tá? Ele vai, dependente do grau da, do valor da amônia, ele pode evoluir o pedema cerebral, hipertensão intracraniana. Então a gente tem que ficar de olho. A principal causa de morte no paciente com insuficiência hepática aguda é hipertensão intracraniana, a herniação e o óbito, certo? E aí a tomografia de crânia, ela é muito bem recomendada nesse paciente para fazer a avaliação. E aí você vai avaliar junto também. Pode ser que necessite de avaliação da pressão intracraniana, monitoração invasiva, tá? Vou entrar, se for bebezinho, né? O ultrassom, transfrontanela, beleza? Vou falar melhor para vocês, tá bom? O eletroencefalograma contínuo também é útil, tá? Nesse contexto, o paciente pode ter crises convulsivas também, pode ter crises epiléticas, tá certo? Recuperação espontânea sem transplante no paciente com encefalopatia hepática é muito raro, tá? Só de quatro, só um melhora. Então esse paciente, já com encefalopatia hepática, o paciente, assim, está no seu mais alto grau de gravidade da insuficiência, beleza? A gente pode usar a lactulose, tem efeito laxativo, e ajuda a diminuir as bactérias que estão ali, e que podem, que ajudam na sua fermentação da amônia, que aí ela vai ser absorvida, certo? Então a gente evita, a lactulose pode ser usada. A descontaminação com neomicina também, para matar essas bactérias que causam ali o excesso de amônia, tá? Isso aqui você não vai fazer na emergência, nem fiz questão de colocar dose, nem nada disso, porque não é você que vai fazer, ok? Isso aqui é meio controverso, tem locais que recomendam, outros que não, tá? O seu objetivo principal na emergência é estabilizar ele, e não é uma lactulose que vai estabilizar esse paciente, tá bom? Certo? E aqui eu tenho estágios da esterfolopatia hepática, 0, 1, 2, 3 e 4. Então o 0 é sem esterfolopatia, e o 4 é grave, tá? E aí a gente vai avaliar e depende da idade. Então, pelo amor de Deus, essa tabela aqui, que deu o maior trabalho para fazer, não precisa decorar isso aqui, tá? Mas a criança tem particularidades, então você vai ver que vai avaliar dependendo da faixa etária da criança, e também dos sinais neurológicos que ela deve apresentar, certo? Então o paciente em coma é 4, tá? Tem movimento de celebração, decorticação, reflexos que estão ausentes, é estágio 4. No eletrocefalograma tem ondas delta, tá? Então é estágio 4. E aí você vai vendo conforme a clínica, tá? Então, por exemplo, aqui o estágio 2, um lactante, sono inconsolável, inversão do sono, então dorme de dia, acorda de noite, está desatento, tem alguma alteração de comportamento, tá? Tem os reflexos que podem ser normais ou aumentados, tem alguma ataxia, então tudo isso vai falar para a gente a favor de encefalopatia hepática, e aí dependendo dos estágios, tá? Lembrando que encefalopatia hepática é grave, é um paciente que a gente tem que tomar as providências e encaminhar para um serviço de referência o mais rápido possível, tá bom? Tchau. 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 Tchau.